eu tive uma crise renal muito forte depois de muito tempo investigando porque nenhum médico achava cálculo renal procurei doutor marcelo brasil sem alergia e pensou impensável engedema hereditário estou já em tratamento é muito melhor eu acho que fui eu né porque você deve estar com um tempo acho que eu me lembro do seu caso nós temos o doutor marcelo também trabalha conosco no brasil sem alergia é o que acontece o cálculo renal é se confunde muito né em algumas apresentações de angio de mereditário justamente porque muitas das vezes o paciente com angio de mereditário ele pode ter a ação é desse problema num órgão alvo que não é aquele órgão comum que nós estamos acostumados que seria fácil né ou seja todo paciente com angio de mereditário a gente acha que vai encontrar um edema de face um edema unilateral dos lábios um edema de glote né os lábios inchando daquela forma enorme né muito grande começando de forma unilateral depois evoluindo para bilateral a gente acharia que de certa forma nós encontraríamos somente esse quadro característico de angio de mereditário e a gente sabe que não que muitas das vezes onde de mereditário ele pode atingir os intestinos por exemplo causando é um processo inflamatório nos intestinos levando até inclusive alguns cirurgiões até pensar em apendicite vários pacientes com angio de mereditário é já foram submetidos à cirurgia sem absolutamente encontrar nada seja laparotomia exploradora com a laparotomia branca onde você não encontra absolutamente nada e quando você vai investigar não seria nada relacionado nenhum apendicite nenhuma diverticulite nem nada nenhuma obstrução intestinal que pudesse estar causando aquela situação toda mas sim um quadro de angio edema que leva uma dor abdominal muito intensa e que levaria então também a um quadro semelhante ao abdômen agudo a mesma coisa acontece em pacientes com pancreatite né a pancreatite pode ser causada também por angio edema porque os dutos de visual eles de certa forma eles se demaciam e com quando eles se demaciam né que são aqueles dutos que levam a o as enzimas exócrinas né o sistema exócrino do pâncreas a liberar a pancreatina lipase e bilase e tudo mais então quando aquele duto ele incha ele pode obstruir e aquele pode causar então a chamada pancreatite e não teria nenhuma causa aparente de cálculo nem de tumor nem de nada disso que pudesse justificar pancreatite e a mesma coisa acontece em relação aos rins né a muitas das vezes o paciente ele tem um edema do colédico que é justamente aquela aquela estrutura que leva a urina dos rins até a bexiga perdão colédico não o ureter ele tem um edema do ureter que é justamente aquela estrutura que leva a a urina da bexiga dos rins até a bexiga e esse edema ele acaba simulando um cálculo renal porque você acaba tendo dificuldade na passagem da urina ali e essa simulação do cálculo renal faz com que os médicos pensem como primeira hipótese diagnóstica pedra nos rins e quando vai ver quando vai investigar quando vai pedir então avaliação multidisciplinar ele vê que aquele paciente não tá tendo crises de dor renal de cálculos renais de é justamente de nefrolitise né ou qualquer coisa assim mas sim estaria tendo uma crise realmente de angioedema que simularia uma dor é causada por cálculo renal tá bom então é muito importante isso foi importante você ter comentado isso agradeço muito o carinho também a consideração agradeço também a ter lembrado da gente e esse vídeo inclusive né divulgando esse comentário vai ajudar muitos pacientes com angioedema a entender melhor sua doença muito obrigado um abraço o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto